Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel marcher Um céu enlouarado E vendo o mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento que inventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu Sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixo te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Se você quer brincar Se você quer brincar Molhando os teus cabelos Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser amar E se quiser chover E se quiser chover Faço em papel marcher Um céu enlouarado Um céu enlouarado Eu te amou Cuida do que é teu Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu Sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amou Do jeito que eu te amou Não deixo te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu Sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixo te deixar Não dá pra separar O azul do oceano No azul do oceano No azul do oceano No azul do oceano O azul do oceano Mas pra vida tr Poesмотря O que é isso?